Qual é a saída? Eu acho que já não sei amar E se o amor me convida Agora não consigo aceitar Parece que é rotina A minha solidão tem bem voltar Eu não era assim Mas agora tenho medo de sentir Pergunta ao tempo Ele sabe tudo sobre mim Pergunta ao tempo Ele sabe tudo sobre mim Pergunta ao tempo Ele sabe tudo sobre mim Se me das a tua mão Eu não sei como vou reagir Se falas de coração Parece que estou outra vez a ouvir Mais uma ilusão Que não tarda muito em partir Eu não era assim Eu não era assim Mas agora tenho medo de sentir Pergunta ao tempo Ele sabe tudo sobre mim Pergunta ao tempo Ele sabe tudo sobre mim O que Ele guarda Diz tudo o que eu sinto por ti É um chato sem voltar Mas a vida levou O melhor que eu tinha em mim E se um dia E se um dia eu voltar Esperarás por mim Eu não era assim Mas agora tenho medo de sentir Mas agora tenho medo de sentir Pergunta ao tempo Ele sabe tudo sobre mim Pergunta ao tempo Ele sabe tudo sobre mim Ele guarda Diz tudo o que eu sinto por ti Ele sabe tudo sobre mim Oh